Amigos, meus irmãos, nós estamos voltando, dando a continuidade, falando sobre demônios gostam de sujeiras e desordem. Onde os demônios passam, eles fazem isto, sujeira e desordem. Então, verifique como está a sua casa. Como está o seu guarda-roupa? Como está o seu quarto? Como está a sua cozinha? Como está o seu quintal? Dá uma olhada, comece a ver e pensar. Será que Deus gosta desse jeito que se encontra a minha casa? Ou até mesmo você? Comece a refletir. Será que Deus habitaria em uma casa assim? Se eu fosse essa casa? Como está a sua casa? Como está a sua vida? Conforme está a sua casa, conforme estão as coisas aí dentro, vai refletir na sua vida espiritual. E é o que vai acontecer. Então, nós estamos aqui para compartilhar, dando continuidade para edificar a sua vida. No vídeo anterior, nós estávamos falando de comentários e testemunhos de pessoas que estão falando. Eu começo a limpeza da minha casa e não consigo terminar. Obrigada por compartilhar esses ensinamentos. Muitos comentários falando. Nós pegamos alguns. Tem um comentário que foi recente, eu acredito que foi sexta ou sábado, não lembro exatamente, que eu lembrei agora. No primeiro vídeo eu não comentei. E nem anotei aqui. De uma senhora, ela disse que a casa dela é limpa e o irmão dela mora junto com ela. Ela falou, a minha casa é toda limpa, mas o quarto do meu irmão fede. É isso que ela falava. Tem um mau cheiro horrível. Ou seja, ela queria saber o que estava acontecendo, porque ela não estava entendendo. A casa dela toda era limpa, mas o quarto ali tinha um mau cheiro. Ela comentou em um desses vídeos. Então que esse vídeo te desperte a buscar a Deus. A não só manter o seu coração, o seu espírito, o seu corpo, a sua mente limpa, mas onde você mora, o local que você mora, o ambiente onde você mora. Como está o ambiente que você mora? Como que está esse ambiente? Como que está? Então vamos dar continuidade aqui, dizendo que os demônios, eles mandam coisas em nossas vidas para nos atrapalhar. Para quebrar a comunhão com Deus. É consciente você sabendo ou não. A sujeira e a desordem mexem no nosso humor. E como mexe? Isso é uma grande verdade. A sujeira, a desordem mexem com o nosso humor. O que vai ser propício é as brigas, desavenças em seu lar. Essa é uma arma poderosa de Satanás. A sujeira e a desordem para trazer brigas e contendas no lar. Por quê? Porque a desordem e a bagunça afeta o nosso humor. Mexe com o nosso humor. Ela mexe. Então vai fazer com que nós venhamos brigar. A discutir. Dizemos no vídeo anterior que sujeira e desordem traz depressão. Estudos comprovam isso. Sujeira e desordem traz depressão. E nós sabemos que a depressão é um mal muito grande. É um mal muito grande que tem levado as pessoas a tirarem a sua própria vida. A levarem à loucura. Então nós temos que vigiar nisso. Então eu lembro aqui que quando eu fui gravar essas mensagens, começou barulhos. É barulhos. É assim, eu estou me preparando para gravar, como hoje, e começou barulho. E eu fiquei assim, eu fiquei assim, meu Deus, não estava esses barulhos. Bem na hora que eu vou gravar, começa barulho. Então o diabo faz isso. Ele envia trapalhos na nossa vida. Ele envia barulhos. Ele envia desânimo. Ele faz qualquer coisa para impedir a sua obra que você quer fazer em Deus. Ele quer impedir o seu benefício. Então começou aquele barulho. Antes de eu compartilhar essas mensagens com vocês. E teve um momento que quando eu fui gravar um outro vídeo, começou o barulho. Então esse barulho me incomodava. Me incomodava bastante. Antes de eu gravar o vídeo, eu orei. Eu falei, Senhor, se esse barulho, o barulho de obras, começou agora, tudo bem, amém. Eu não sei. Pode ser barulho de obras. Mas é estranho porque estava tudo silêncio. Mas se não for, eu repreendo esse mal agora. Expulso em nome de Jesus, porque não vai atrapalhar. Porque eu venho a compartilhar essa mensagem. Foi a mensagem falando sobre limpeza, que demônios gostam de sujeira e desordem. Foi essa mensagem que eu ia gravar. Falando dessas mensagens. E eu orei, repreendi. Na mesma hora, o barulho se soou. Neste momento, eu tive o entendimento que era o próprio mal. Era o próprio Satanás. Fazendo com que eu não viesse gravar essas mensagens, compartilhar essas mensagens. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que não vão crer. Mas tem pessoas, muitas pessoas vão crer. Então, eu estou aqui para compartilhar com você. Para você crer. Para que Deus identifique a sua vida. E você que não crê, ore a Deus. Para Deus te mostrar. Se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Só Deus pode falar para você. Então, o barulho se soou e eu gravei o vídeo, a mensagem. E sobre essa direção, Deus começou a me mostrar e incomodar. Dentro deste versículo de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Anota aí. Anota aí, medita. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Diz assim. Não porás, pois, abominação em tua casa. Então, eu orava na minha casa. Eu orava. Senhor, assim como eu estou limpando a minha casa. Assim como eu estou organizando a minha casa. Que o Senhor venha com o teu Espírito Santo. E limpe a minha vida espiritual. Organize a minha vida espiritual. Todos os setores da minha vida. Enfim, tudo. Eu estava fazendo essa limpeza física. E eu pedia para o Espírito Santo dessa forma. Da mesma forma. Que limpasse toda a minha judácia a limpar. A organizar a minha casa natural e espiritual. E eu dizia ao Senhor. Não me deixe. Não deixe nenhum mal entrar na minha casa. Natural ou espiritual. Se entrou, Senhor. Se eu perceber, eu peço que o Senhor me mostre. Porque aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não porás, pois, abominação em tua casa. Porque se você tiver uma abominação na sua casa. Algo que o Espírito Santo está falando para você tirar. Para você limpar. Para você organizar. Se tiver. A nossa... Nós vamos estar debaixo de maldição. É isso que a palavra de Deus diz. Nós vamos estar debaixo de maldição. Não tem comunhão à luz com as trevas. E eu vou compartilhar com vocês o testemunho. Testemunho falando de personagens. Personagens. O testemunho da pexiga. Eu vou compartilhar com vocês. E testemunho de roupas estampadas. Vou estar compartilhando com vocês. Vou deixar o link abaixo aqui. Da mensagem dos primeiros vídeos que eu compartilhei. Sobre demônios. Falando sobre demônios. Gostam de sujeiras e de desordem. No nome do Senhor Jesus. Deus vai edificar a sua vida. No nome do Senhor. Deus abençoe você e a tua casa para a glória de Deus. Levante as suas mãos assim comigo e vamos orar. No nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Nós pedimos neste momento. Eu te peço. Juntamente com essas pessoas Pai. Que o Senhor venha trazer à luz. Aquilo que se encontra nas trevas. Aquilo que está escondido na casa dessa pessoa. Na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha mostrar para ela. Porque a tua palavra diz. Não porás a abominação em tua casa. Se há uma abominação na casa dessa pessoa. Que o Senhor venha mostrar para ela. Para que ela venha tirar. Para que ela venha destruir. E o teu Espírito venha ter liberdade nesta casa. Venha morar nesta vida Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe estes lares para a glória de Deus. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. E nós vamos voltar compartilhando mais a continuação dessas mensagens. No nome de Jesus. Deus abençoe.